Fala galera, bom dia a todos, bom domingo, se inscreve no canal, é importante para o crescimento, o canal vem crescendo muito graças a vocês. Christian Sapata, Botafogo, foi atrás desse nome, zagueiro, jogou Copa do Mundo, jogou em 2014 aqui no Brasil, jogou em 2018, jogador que teve passagem pelo Milan, está no gênero da Itália, jogador de 33 anos, colombiano, era titular no início da temporada, depois o técnico foi demitido e ele foi para o banco. Botafogo conversou com esse jogador antes da pandemia se alastrar no Brasil, se alastrar no mundo. Tinha uma conversa entre Botafogo e esse jogador, esse jogador interessa a cúpula do Botafogo, jogador que já tem uma grande experiência pela Europa, jogou no Milan, como eu tinha dito, e jogador de Copa do Mundo, o Botafogo procura alguém experiente para jogar do lado do Marcelo Beneveruto, o Botafogo está tentando, falei no vídeo ontem sobre o Botafogo ir atrás de um zagueiro e ir atrás também de um atacante, um centroavante, o Botafogo está tentando reforçar seu elenco para essa temporada que vai ser diferente, uma temporada que vai ser, vai ter muita exigência do elenco do Botafogo, porque os jogos devem ser um em cima do outro devido a essa situação da pandemia que acontece no Brasil, então o calendário deve ser mais curto e isso os jogos devem ser muito aglomerados, então o Botafogo está tentando se reforçar, no momento não tem conversa com ele, por causa disso tudo que vem acontecendo, o Botafogo prioriza o seu elenco, pagar o seu elenco, a gente sabe que o Botafogo antecipou as fedes dos jogadores, mas Christian Sapata interessa o Botafogo e teve conversa antes da pandemia, isso quem trouxe essa fonte é o portal Terra hoje, então quem quiser lá ver a matéria, entra lá terra.com.br e vê lá na página do Botafogo que está explicando tudo certinho sobre essa negociação, é um jogador que o Botafogo busca experiente para fazer uma companhia ali com o Marcelo Beníndio, que é mais novo, Botafogo também tem que ir à procura de laterais, os dois laterais, o direito e o esquerdo não convencem, nem Fernando, nem Baralhindi, nem o Arlen, Danilo Barcelo, Guilherme Santos, ninguém está convencendo, então o Botafogo tem que ficar de olho no mercado para tentar reforçar o elenco, tentar fazer um campeonato brasileiro bom, porque esse ano a gente sabe que vai ser difícil devido ao calendário, a gente não sabe como que vai ser, se vai ser mata-mata, se vai ser pontos corridos dois turnos, então o Botafogo precisa se preparar, tem que aproveitar esse tempo para também pagar as suas contas, pagar os seus jogadores que estão em casa como férias antecipadas, então a gente precisa que o Botafogo trabalhe corretamente para fazer um grande campeonato brasileiro, e Christian Sapata é o nome que interessa, ele que joga hoje no Geno, não joga, é reserva por causa que teve a mudança do treinador. Valeu galera, o que você acha desse jogador, jogador de Copa do Mundo, duas Copas do Mundo, jogador que jogou no Milan, deixe sua opinião aí nos comentários, o canal está crescendo muito, graças a vocês, e você que não é inscrito, se inscreve no canal. Valeu galera, um ótimo domingo a todos, e até o próximo vídeo.